Olá, eu sou o Diogo Novaes e aqui temos o meu bacalhau de Natal. Com todos os ingredientes que confere ao bacalhau de Natal, troquei-lhe as texturas. Temos uma cenoura em pickles, um porelho de batata, temos um crocante de couve, bacalhau confitado, cebola e uma emulsão de bacalhau que é o pilo-pilo. Espero que gostem. Olá, como estão? Eu sou o chefe Diogo Novaes de Guimarães, sou o chefe executivo atualmente em Lisboa nos My Story Hotels e hoje trago-vos uma receita de bacalhau um bocadinho diferente do convencional, utilizando os mesmos produtos que utilizamos nos nossos pratos de bacalhau, na nossa ceia de Natal, digamos assim, mas com técnicas um bocadinho diferentes. Portanto, começamos por aqui, em que nós temos um azeite a ser aromatizado com louro e alho, o alho com casca, para intensificar o seu sabor. Deixamos aromatizar e a seguir vamos desligar e colocar o bacalhau. Este é um lomo de bacalhau da Noruega, seco, em que nós o demolhamos por uns 4 dias, mais ou menos, em água fria. Quanto mais fria a água tiver, mais rígido se vai tornar o bacalhau. Esse é um dos segredos do bacalhau. Reporem, como tem as lascas, que parecem carne, presas, não tem água. Então, já o sequei, tirei as badanas e agora vamos só tirar a espinha central e vamos utilizar apenas bem aqui as lascas direitinho, aproveitar para fazer o mesmo a este. Estas aparas de bacalhau podemos utilizá-las para fazer parte do prato. Ou seja, se colocarmos estas aparas de bacalhau no azeite, nós vamos fazer com que todo o sabor do bacalhau passe para o azeite e, utilizando este azeite, fazemos um pil-pil. O molho que nós tradicionalmente colocamos no bacalhau, que é a gema de ovo esmagada, azeite, vinagre, pimenta, alho, nós vamos fazer aqui à parte. Vamos utilizar a gema crua, o azeite do bacalhau, a gordura do bacalhau e depois vamos adicionar, vamos montar como se fosse uma maionese quente com o azeite do bacalhau e vamos dar uns golpezinhos de vinagre para cortar isso e para ficarmos com aquele sabor, temperar, sal, pimenta e aí está. Depois, eu já tenho aqui as batatas a cozer, esta qualidade de batata vermelha, que é uma batata excelente para cozer, como podem ver, uma batata de trazos montes. Já vemos aqui o azeite que está calmo, então vamos lá colocar o bacalhau. Submerso, é importante que esteja submerso e vamos a isso. As batatas já estão a cozer com um bocadinho de sal, a seguir vamos fazer um puré, mas não um puré normal, vamos só esmagar a batata, voltar a colocá-la no tacho e emulsioná-la com este azeite também, porque é assim que nós fazemos no Natal, na realidade, quando fazemos a esmagada e, portanto, vamos utilizar tudo igual. A cenoura, eu vou cortá-la e descascá-la. Vamos brinjir e depois vamos colocar aqui e combinar quase como se fosse um pico. Estas cascas, normalmente, nós deitamos fora, mas o que podemos fazer com elas é pegar nas cascas, adicionar azeite, ou seja, fergo o azeite, desligo, ponho o morno, adiciono as cascas dentro de um frasco e adiciono-lhe esse azeite, fecho por uma semana e, a seguir, temos um azeite de cenoura. É ótimo por este cenoura que depois podemos emulsioná-los com esse azeite de cenoura e evitamos assim a adição de manteigas e utilizamos uma gordura natural. Vamos cortar rodelas finas. Se tiverem uma mandolina, é o ideal, mas com a faca também dá. Finas, o mais fino que conseguiram. Estas facas cortam muito bem. Daí sei, espetaculares. Ok, acho que foi feito cheio. Depois de termos isto assim, vamos cortar aqui assim, só do centro para cá. Porque depois de brinjir e de ir ao vinagre, o pico vai ficar maleável e nós vamos dobrar o pico assim. E vamos utilizar este coador para brinjir a cenoura. Colocamos aqui. Porque em casa fazemos exatamente da mesma forma, não tem qualquer problema esta água. Porque cozemos as cenouras, cozemos as batatas. Pelo menos na minha casa ainda lhe adiciono um rabo de bacalhau para não ter que colocar sal. É assim que nós fazemos. Vamos escaldar a cenoura. Podemos utilizar mais ou menos cenoura. No caso, é suficiente. Como veem aqui, o bacalhau começa a ganhar estas borbulhas. E vai cozinhando lentamente. É importante o bacalhau cozinhar com calma para lascar perfeito. Então, temos aqui este pico. Brinjimos. Minutinho. E aqui temos o vinagre. De vinho tinto. E colocamos a cenoura. Há uma receita para fazer os picos. Em que nós não precisamos de brinjir a cenoura. E podemos utilizar diretamente. Fazemos um litro de água, um litro de vinagre, utilizamos 10 gramas de sal e 50 gramas de açúcar. Fervemos por um minuto. Fervemos por um minuto. Deixamos arrefecer e colocamos a cenoura. Ou seja, a cenoura baby, ou seja, a cenoura cortada. Colocamos lá dentro. Se utilizarmos legumes que tenham casca verde para manter aquela cor. Fazermos um pico de courgette, um pico de pepino. Com a casca, não é? Temos que esperar que essa água, medimos como um termómetro, que baixe aos 60 graus. Entre 58 e 60. E só aí é que adicionamos o pico. Normalmente eu deixo o frasco aberto no primeiro dia e depois fecho nos 5 dias seguintes. E após 5 dias os picos estão prontos. E depois é manter essa conservação. Quando precisamos de uns picos mais rápidos, e como aqui não me interessa a questão de utilizar açúcar para conservar, aqui não me interessa a conserva porque eu vou utilizar de seguida e quero essa acidez que dá o vinagre, então eu faço desta forma. E o facto de abrangir a cenoura permite abrir os poros para que depois o vinagre entre e que fique aí. Pronto. Este passo, está? Estas cascas vamos guardar e vamos fazer esse mesmo azeite. que eu referi há bocado. Azeite de cenoura e depois vocês vão ver a couro. Se pudessem sentir o aroma era ótimo, mas vamos por aí. Entretanto, falta-nos uma coisa no nosso prato, que é a couro. Há diversas formas de fazer a couro e eu optei pelo seguinte. Na couro, tirei-lhe o talo. E esse mesmo talo, também podemos fazer um azeite verde, colocar o azeite, dessa mesma forma, e colocar o talo da couro, emulsioná-lo forte e a seguir passar num pano, numa touca do cabelo e deixar pingar. Que sai a todo o azeite e toda a água que tem a couro. Isso, posteriormente, noutro prato, poderá dar um aroma de couro. Aquela couro verde, aquele aroma da couro verde. Quando cortamos, ouvimos... Aquele aroma, isso é interessante. Hoje não o vamos utilizar, mas fica a dica. Então, o que é que eu fiz hoje? Tirei esse talo e desidratei a couro. 60 graus, 48 horas, no desidratador. A couro fica seca. A ideia é ficar como quando temos a broa de milho, que tem a couro por baixo. Só que a broa de milho é cozida a 180, 200 graus, a couro fica queimada. Então, nós temos que desidratá-la, secá-la, sem a queimar. Então, desidratador. E fazemos dessa forma. Depois, trituramos e fazemos um pó. O que é isto? Isto é um pó de couro. A couro, eu pretendo uma textura de pó prato. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu, hoje, optei por fazer desta forma. Que é, folha de arroz. Simples. Isto é goma de arroz. E nós vamos fritar. E quando tirarmos da fritura, polvilhamos com o pó, como se fosse sal. E então, o pó agarra e ficamos com uma folha crocante. Podem ver que ela é maleável, mas depois ficará crocante. É termos uma couro crocante no prato. Eu conheço mais duas formas de o fazer. Podíamos fazer com grão, em que fazemos um puré de grão. E adicionarmos a couro desidratada ao puré de grão, quando está pronto. E tendemos, em camadas super finas, em placas. E deixamos secar. Ou ao ar, ou colocamos no forno. E o grão seca e fica em placas crocantes. E esse mesmo grão irá saber a grão. Irá saber a couro. E essas mesmas placas podemos fritá-las a seguir. Se bem que eu prefiro só desidratadas pelo aroma que dá e pela cor que tem. E depois existe outra forma. Que é com farinha de milho. Em que nós hidratamos a farinha. E depois cozemos a farinha. Sempre com adicionar caldo pouco a pouco. Esse é o segredo. E depois juntamos esse mesmo pó. E tornamos a farinha couve. E fica verde. E tendemos exatamente igual em tabuleiros. E colocamos a desidratar. E aí conseguimos exatamente isso. Quando falo de películas finas, é mais finas do que folhas de papel. Porque ao desidratar, perde a umidade. Fica o que nós pretendemos. Como veem, nós aqui praticamente não estamos a cozinhar nada com caldos, com água. Porque eu quero uma concentração de sabor. Dado que o prato é um prato mais minimalista. Então, o que se pretende é uma potência de sabor. Levar todos os ingredientes ao máximo. Deitarmos a cozer a batata. Na água, ok, tudo bem. Porque é a forma de a cozer. Mas podemos cozer com pele, pelar. E depois trabalhá-la de outra forma. Importante. A batata nunca pode sofrer força mecânica. Ou seja, não podemos colocar uma brinca mágica. Isso faz com que a batata fique elástica. E não é esse o processo que eu quero. Eu quero um puré de batata. Que tenha batata e azeite. Ponto. E que saiba a bacalhau. E que tenha aquele toquezinho ao alho. Para fazer sentido neste contexto. Podemos fazer de várias formas. Se tivermos um puré de batata neutra. Utilizamos o azeite neutro. Se quisermos um puré de batata de limão. Fazemos exatamente o mesmo processo. E com a casca de limão. Fazemos um azeite de limão. E aromatizamos o puré com aquilo. E fica mais fresco. Mil e uma formas de fazer. É só sermos um bocadinho criativos. Pensarmos nos alimentos. Utilizar tudo. Porque dá para utilizar tudo. Cascas, podites. Tudo. O bacalhau continua aqui a confitar. Muito bem. Eu vou colocá-lo aqui para o lado. A batata. Estará praticamente cozida. Portanto, vamos baixar aqui o fogo da batata. E vamos começar a montar o nosso banho-maria. E aqui vou colocar o azeite. A aquecer. Para fritarmos a nossa folha. Vamos utilizar a água da batata. Para fazermos a nossa emulsão das gemas. Guardamos as claras. Eu gosto sempre de guardar as claras. Não só para fazer merengues. Mas muitas vezes, quando fazemos um puré, é ótimo. Imagina um puré de cenoura. É ótimo emulsioná-lo com o próprio azeite das cascas da cenoura. E adicionar uma ou duas claras de ovo. Para que se torne um puré mais fofo. Sempre batê-lo a uma temperatura de 55, 60 graus. Que é quando vai melhor. Com três gemas para este prato, acho que será suficiente. Banho-maria. As gemas nunca devem ultrapassar os 60 graus. Porque se não vão talhar. Não nos interessa. Devemos fazer isto desta forma. Então, vou passando a publicidade. Quem tiver uma bimbi, uma Thermomix, que lhe possa dar temperatura e tempo. Uns 10 minutos a 55, 60 graus. E ir adicionando este azeite pelo bocal. E esta maionese monta-se sozinha. Se tem emulsão. Assim, conseguimos colar-o. Estão a ver a textura que está a começar a ganhar. Só que temos que terem atenção. Para não criar grumos. Reparem a consistência com que fica. Gemas e azeite. Não é uma maionese. Um creme. Entretanto, vamos dar uns golpezinhos de vinagre. E vamos temperar com um bocadinho de sal. O bacalhau está num ponto certo de sal. Nós sabemos. Quando o demolhamos, provamos. Portanto, todo o resto terá que ser temperado. Pilo, pilo. Pronto. Guardamos. Aqui temos o óleo a aquecer. E vamos fritar a folha de arroz. Ouviram? É isto. Reparem. E é que parece mesmo que fica com uma couve enrugada. Daí me ter lembrado. Trazer este crocante que acho que é mais interessante. Para este caso. Vamos desligar. Ok. Está. Ouviram? Escorremos. Aqui. E agora? É normal a couve ficar com esta cor. Também utilizamos mais a parte de fora. Mais verde. Verde mais escuro. Se utilizarmos a outra parte de dentro. Do verde mais claro. Ficará com outra cor. Este processo tem que ser relativamente rápido porque senão depois já folha seca. E já não absorve aquilo que nós pretendemos também. Estão a ver? E todo este excesso se guarda. Não há problema. Olha o... Ok. Para mim está bem. Pois. Olha. Olha. Se conseguirmos colocar este pó mais fino, dá uma sensação mais realista ainda do que é, ok? Portanto, isto depois éiro. Fazem uma, duas, três, dez vezes a receita, até ficar perfeita. Com mais quantidade de puré, utilizávamos o passeio. Para esta quantidade, com o tipo de batata que escolhemos, vermelha, uma batata que faz mais farinha, mais farinhota, como normalmente dizemos, não é necessário. Portanto, vamos utilizando. Vamos adicionando azeite. Olhem aqui o puré, este é feito. Só escorremos a batata e esmagamos assim. Porquê como umas varas? As varas, ao bater, incorporam ar. Daí o puré fica mais leve. Estão a ver a ligação do puré. Ele vem junto comigo. Não fica preso no tacho. No meu caso, em particular, eu gosto de adicionar o azeite. Até a exaustão, digamos assim, do puré. Torna o puré mais leve. Porque gordura emulsiona com gordura. Ou seja, quando temos um molho que tem gordura, para emulsioná-lo a quente, adicionarmos mais gordura. Esse é um dos segredos da emulsão dos molhos. E para segurar essa gordura, normalmente, na cozinha mais moderna, digamos assim, e quando são molhos, que queremos que mantenham textura e não estamos preocupados se ficam mais translúcidos ou menos, utilizamos fécula de batata. O amido de milho tem outras características, prende mais, não é tão constante, então nós optamos sempre por utilizar fécula de batata. Que não é mais, imaginem, colocarmos as batatas descascadas num recipiente com água e quando retiramos a batata e escorremos a água com calma, aquele leite branco, digamos assim, seco, isso é o amido da batata. Reparem no brilho que tem o puré. Ok? Vou só adicionar um bocadinho de sal. Apesar de a batata ter sido cozida com sal, convém sempre retificar. Num puré tradicional adicionamos leite, adicionamos gemas. Eu não quero adicionar nada, só batata e azeite porque já temos as gemas na emulsão anterior. Aqui o tempo do bacalhau é relativo, porque dependendo da qualidade do bacalhau, dependendo da temperatura, o ideal seria 60 graus por 10 minutos. Mas, nem sempre é assim, nem sempre funciona com todo o bacalhau. É diferente de cada tipo de bacalhau o tempo e o tamanho da aposta também tem bastante influência. Reparem, ele ainda precisa de mais um minuto. No centro do prato vamos colocar a emulsão. No centro do prato vamos colocar a emulsão. Vamos retirar o bacalhau, com cuidado. Estão a vê-lo a lascar? É isso. O centro do prato. Temos aqui a cebola cortada. Normal, em gomes. Temos aqui a cebola cortada. Temos aqui a cenoura, em que vamos fazer isto. E o crocante. Eu gosto de terminar os pratos de bacalhau. E aqui estão. Temos aqui a cebola cortada. Legenda Adriana Zanotto